Então meu pessoal, belezinha? PPG na área, sabadão, hoje não tem notícia, na verdade não tem mesmo, sábado e domingo realmente dá aquela morrida boa né, nas notícias, tá rolando o Ivo aí né, então tá tendo competição de jogo de luta, etc e tal, então as notícias, o pessoal vai descansar né. Nosso vídeo hoje vai ser dedicado a Microsoft Rewards mesmo, sejam todos muito bem-vindos e eu fiz aí a divulgação do vídeo né, eu espero que o vídeo tenha ajudado, algumas pessoas pediram pra mim, ô, disponibiliza a planilha aí pra mim né, eu falei cara, vou gravar um vídeo, vou explicar algumas coisas e eu ponho a planilha na descrição do vídeo, então vai lá, o vídeo tá aí. Xbox Game Pass de graça pra sempre ou resgatar dinheiro? É, o pessoal parece bait como diz o outro, mas não é, porque você ganha mais de 12 mil pontos por mês, então automaticamente passa a ser orgânica aí a sua assinatura do Game Pass né, é, não sei aonde que a Microsoft vai lucrar com isso, mas é, o problema não é meu. É, a gente faz os pontos, todos de forma legal, todos disponibilizados pra nós, aí a gente faz até mais de, né, mais de 12 mil pontos por mês né, é, então a gente tá resgatando aí mais de um mês na verdade de Game Pass Ultimate, só guardar os pontos aí, que enfim, beleza? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenha elucidado algumas perguntas sobre como que eu consigo ganhar tanto ponto, aonde que eu ganho os meus pontos, eu expliquei tudo lá no vídeo né, é, e a planilha também tá aqui no primeiro comentário fixado, beleza? Vamos dar um salve aí pra quem comentou lá, Arthur Gera, salve Rodrigão, valeu pelo conteúdo, infelizmente ainda não tem as recompensas do XP Xbox, eu espero que venha pra você em breve também, meu querido, saberia mais ou menos quantos reais sem o Rewards do Xbox, é, menos 4.800 pontos. Não tem exato, mas não daria pra fazer dois resgates por mês, daria pra fazer só um, e aí você faria um resgate por mês, e aí no terceiro mês, é, um mês você resgata um, no outro mês você resgata dois, e essa é a conta. Então você vai fazer menos 6 vezes 30, menos 180 reais nessa conta aqui, é, então em vez de você resgatar 720 reais por ano, se você não tiver o Rewards no app Xbox, você vai tirar aí 540 né, não, isso, 540, é isso, aproximadamente pela minha conta aqui. De cabeça. Pela minha conta, você vai conseguir os 18 mil por mês, bem bacana, também, obrigado pelas informações, salve Neto, Emerson, salve Rodrigo, você tem algum conselho pra mim sobre os pontos de AC? Porque eu ganho o level e não estou, não está contando, como assim pontos de AC, mano, deixa eu ver aqui. Eu não sei, velho, pontos de AC? Não entendi, não entendi o que, o Daniel entendeu, não entendi. Harley Fontes, salve. Eu ainda não tenho missão do Fortnite, VX Cloud, buts, bom. Você vai ter que continuar jogando com amigos no PC, essa missão dá 100 pontos, quando mudar, pode mudar pra menos. Então, de repente, né, eu sempre uso o Human Fall Forest, né, Human Fall Flat Forest. Instalo pelo PC Game Pass e instalo o PC Game Pass no seu computador aí e executa o Human Fall Flat Forest. Entra numa partida online e que você vai pegar duas atividades todo dia, jogar pelo PC e jogar com amigos. Deathstroke, tem jeito de fazer a missão de jogar um jogo pelo PC e pelo celular? Eu saiba não, cara. Infelizmente não tem. Lá no app Xbox tem a missão de jogo e um jogo para PC. É, qualquer jogo, o LZ, salve LZ. Qualquer jogo, mano. Instala aí o PC Game Pass e executa lá. É... Eu usava também o Asphalt Legends, tá? Para jogar com amigos no PC. Ítalo Gomes Bezerra. Tô com 3 anos assinando o Game Pass anual graças aos pontos. É isso aí, mano. Comecei este ano no Rewards. Já consegui alguns pontos, mas preciso aprender ainda a ganhar pontos. Parabéns pelo trabalho. Salve, Fernando. Obrigado aí. Obrigado pela sua inscrição e pelo seu engajamento. Tamo junto. Newton de Oliveira Garcia. Na verdade, esses 90 pontos é pelo Bing do PC ou Xbox e não Edge. Não. Você tem que usar o navegador, o Newton. Navegador do Edge. E aí você vai entrar no bing.com. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. 60 pontos pelo Bing é pelo aplicativo do Bing no celular. Navegador Edge é outra coisa. Também, se dá para fazer pelo celular, se você instalar o navegador, eu acho que dá, tá? Navegador do Edge. Aí você vai lá e digita bing.com e aí bloga a sua conta. Dá para fazer pelo console, dá para fazer pelo PC. Tá bom? Mas... Os 90 pontos é pelo navegador. Porque... Você ganha 140 pontos no Fortnite e só eu sem. Aí a foto. Aí o Deathstroke, eu que ganho só 60. Eu conheço gente que ganha só 40, mano. E é isso. Beleza, espero ter ajudado aí. Baixem a planilha, vamos preenchendo. Tamo junto. A planilha de hoje tá aqui com 16.412. É... A minha conquista de hoje eu peguei fazendo... É... Vamos tirar aqui. Eu peguei fazendo o Manfall Flat. Fui fazer lá. E tá... Minha placa de captura aqui tá desatualizada. Pera aí. É... Eu fui fazer o Manfall Flat no PC. O Manfall Flat no PC. E alguém pegou uma conquista no jogo e contou pra mim. Aí eu fui lá, né? No... Vou ir aqui. E peguei já a conquista. Mesmo sem fazer nenhuma conquista ainda pelo Beasts of Maravilha Island, ok? Então vamos lá. Vamos fazer aqui as conquistas, né? A gente parou aqui ontem. Agora a gente vai pegar aqui pra esquerda. Se eu não tô enganado, é pra esquer... Opa, pra esquerda não. A gente... Ali é sem saída, tá? Então a gente vai vir aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu lembro. Acho que é aqui mesmo. Pega pra esquerda aqui. A gente tá quase fechando as conquistas dessa fase, né? Aqui é pra esquerda de novo, se eu não tô enganado. E a gente vai subir ali, ó. É isso? Então a gente vai subir aqui. E atravessar pro outro lado. Não é isso não, mano. Acho que eu tô meio perdido aqui, hein? Vamos lá. Continuando. Ih, rapaz. Deixa eu ver se é aqui. Também não é. Eu tô lembrado desses dois arcos aqui. Deixa eu ver pra onde... Tô lembrado desses dois arcos aqui, ó. Deixa eu ver se é... Aqui é lá onde a gente tava. Aqui não vai ter mais nada. Se não tá grato, a gente já fez tudo. Ali é onde a gente tava cantando, né? É... Aqui é onde a gente tava cantando ali, a gente tem que ir pra esquerda e atravessar aqui. A vegetação. Tamo junto. Ali tem uma entrada ali. Se eu não tô enganado, não é por essa entrada. É isso mesmo, é por aqui. Aí tira a foto aqui da planta, ela vai abrir. Tira a foto aqui da planta de novo, ela vai abrir. A gente vai conseguir atravessar aqui. Aqui não tem nada ainda. Vamos continuar descendo. Eu vi o... Mararque fala que tinha que tirar foto desses amigos aqui, mas acho que não tem não, viu? Era lá na entrada só que tinha. Aqui, ó. Passarinho novo. Então, conquistinho. Então, se você fez a conquista na terça, eu... Neste momento, eu empatei com você. Tá? Então... Neste momento, eu empatei com você. Com certeza aqui tem uma conquista pra pegar todas as borboletas. Uma conquista pra... Pegar todos os insetos. E talvez eu não olhe ainda. Uma conquista pra pegar todas as missões aqui. Todos os objetivos dessa primeira fase. Provavelmente tem. Então, vamos lá. Esse carinha está tentando atrair uma garota, mas ele não está conseguindo impressionar. Talvez eu possa dar uma mãozinha pra ele. Eu acho que o vovô escreveu algo sobre cortejo de micos alados e luzes. Ele vai dançar. Se não estou enganado. Então, aqui a luz. A luz... Ele já está irradiando já, mano. Então, não tem o que fazer. Isso aqui é um inseto, se eu não estou enganado. Caracol gigante. Gente, o caracol está refletindo ali. Então, a gente pegou aí. Opa. A gente pegou. Então, falta só o micos alados dançando, beleza? Eu não vou fazer ali, porque eu quero otimizar o melhor possível aqui as conquistas, né? Com certeza eu vou tirar uma foto. Eu vou mexer alguma coisa aqui. E ele vai iluminar o caracol pro outro aqui. Mas eu não vou fazer nada agora não, beleza? Porque se não, a gente vai pegar mais uma conquista aqui. A intenção não é essa. E a gente vai pegar essa conquista aqui amanhã. Amanhã. Obrigado pela presença no vídeo. Oi, moçada. Vamos fazer Microsoft Rewards. Vamos ver se amanhã vai ter alguma notícia relevante. Eu lembrei do negócio aqui rapidinho. Vou passar pra vocês. THQ. Eu não sei se vocês conhecem a THQ Nordic. Deixa eu abrir aqui. Eles vão ter um evento. Que dia que é? Aqui é dia 12. Fiquem de olho na THQ. Principalmente porque ela pode anunciar alguma coisa no Game Pass, né? Save the date dia 12 de agosto. Isso vai ser na sexta-feira. Eu vou retornar ao canal essa semana. Pra falar mais sobre isso. Tamo junto. É... Vamos seguir a Bandai aqui. Vamos seguir a Crytek e a Suckerpoint. Eu sempre gosto de seguir as empresas pra estar por dentro das coisas, né? Tá bom? Então é isso. Dia 12 aqui vai ter... Acho que essa é a única notícia relevante pra ter que passar pra vocês. E a intenção hoje foi só entrar aí pra fazer o Rewards. Colocar as coisas em dia. E é isso. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Ah, eu vou estar em live a hora que você... Hoje é sabadão. Eu tô tirando um atraso de algumas criações de conteúdo. Então cola lá. Tamo junto. Chega na live. O canal de live está na descrição. Um abraço. Fui.